Esta Taurus calibre .38 com munições foi apreendida na noite de ontem em um bar localizado na linha Palmeirinha, na margem da rodovia PR-493, no trecho entre Itapejara do Oeste e Verê. Abordamos um bar e encontramos com um senhor de idade, de 81 anos, algumas munições intactas no bolso dele. Em vistoria, no interior do bar, também encontramos uma arma calibre .38. Perguntamos para os abordados de quem seria a arma, de imediato o senhor disse que era dele. O senhor foi preso e trazido juntamente com a arma para o batalhão em Pato Branco para os procedimentos necessários. .